Os melhores momentos de Mazaroga. Você se lembra que quando éramos mocinhas, morávamos perto, tínhamos vida igual, limpinha e até mesmo a miséria. Lembro como se fosse hoje. E lembro também que briguemos por causa do poloído. É. E eu saí perdendo. Ele casou, foi mesmo com você. Mas hoje eu tenho dinheiro e a lei do divórcio me favorece. Eu nem estou acreditando nessa lei. Que diabo de lei é essa que deixa tomar o marido do soco? Me casei com o homem rico. Fui morar no rio. O tempo passou. Menos a minha ideia fixa de me vingar de você. O poloído vai ser meu. Custo o que custar. E não pense que eu o ame, não. É só capricho e vingança. Antes você tinha uma arma. A beleza. Hoje eu tenho uma arma. O dinheiro e a lei do divórcio. Meu Deus. Tenha pena de mim. O que a senhora está querendo aqui? E você? Para que está chorando? Por nada. Eu só estava dizendo a ela que mesmo antes de você se casarem, eu já amava você. Respeitei o casamento. Mas agora, com a lei do divórcio... Pronto. E só faltava essa agora. Vim falar justo para ela que gosta de mim, né? Poloído, eu preciso falar sério com você. Mas perto dela é impossível. É melhor a senhora ir embora para sua casa. Que diabo? Não está vendo que a mulher está nervosa? Eu só vou se você prometer isso nem em casa falar comigo. Vai embora. Apaga. Depois eu vou. Dona Dionísio. Sim? Poloído, mas seu filho está aí. Quero falar com a senhora. Não se faz esperar. Mande entrar. A senhora mandou me chamar. Eu estou aqui. Faça o favor de sentar. Mandei me chamar para resolver aquele assunto sobre o divórcio. Porque lá na sua casa, perto da sua mulher, é impossível. Também o que a senhora queria falar lá perto dela? Será o capeta? Você não entende, mulher. Você casou em viúvo. Eu casei. Sou avô. Já tenho neto. Certo. Agora a senhora vem com esse papo de querer começar tudo outra vez. Será que a senhora não tem coisa inteligente para perceber que nós não tem tempo mais para começar uma família hoje? Você que pensa. Eu nunca fui feliz com o meu finado marido. Sempre amei você. Ih, vai começar tudo outra vez. Foi por isso que você mandou me chamar? Foi. Isso é muito importante para mim. Se eu não realizar esse velho sonho com você, vou ser obrigada a revelar tudo o que eu vi. Você viu? Viu? Ô, Cristóvão Colombo, você viu o quê, mulher? Você não viu nada? Eu vi o seu filho matar aquele homem. E se eu abrir a boca, ele vai preso. Vão acabar com essa palhaçada de uma vez? A senhora não viu nada. É tudo mentira para a senhora tirar alguma vantagem. Agora, por um simples capricho, a senhora vai destruir uma família? Eu tenho mulher e filho, minha senhora, para sustentar. Nós estamos começando nossa vida agora. Por quê, Santa Marcate? Por vingança. Sua mãe riu muito em outros tempos. Agora chegou a minha vez de rir. Chega! A senhora não passa de uma demente. Está precisando de um médico, isso sim. Você está me chamando de louca, seu assassino sem vergonha! Eu não matei ninguém! Além disso, Dona Dionísia, eu sou um homem honesto e trabalhador. E eu também. Tenha-se bem, Dona, para não se arrepender mais tarde. Um dia a verdade vai aparecer. Cuidado, Cluísio. Seu filho pode imofar na cadeia! Pessoal, o negócio está feio, hein? Conta, seu poluído. Nós precisamos saber. Por que a mulher quer você? O mesmo que você quer. Como estão? Tudo bem, Dona Dionísia. Olha, Deus lhe pague para o que a senhora fez por nós. Já está tratando do caso? Que caso? Ele sabe-se. Oh, diacho! Ainda não! O que está esperando? Desta vez eu livrei o seu filho da prisão, mas ele está sob a minha responsabilidade. Não se esqueçam de que eu vi o tiroteio. Peraí, quem vai falar agora sou eu. Você não vai falar nada. Ué, que negócio é isso? Olha, Dona Dionísia. Infelizmente, nós estamos nas suas mãos. Mas eu peço um favor. Dá uns três ou quatro dias para a gente pensar, né? Nenhum dia a mais. Se não, você sabe o que pode acontecer. Até logo. Mulher, por que não deixe a família em paz, hein? Ah, vá dormir lixo! Lixo é você. Não tem capacidade para arranjar marido. Fica dando marido nas outras. Bom, eu não sei mal o que fazer, hein? Não tem o que fazer nada. E não vai dar mais confiança para elas. É verdade. A surdia eu vi ele conversando com ela, atrás da igreja. É verdade, poluído. Quem anda atrás é porque tem interesse. Mas que interesse, mulher? Eu até fugi dela quando eu pensei que já tinha evitado. Virei a esquina da igreja e estou peidando o carro na minha frente. E não faça mais isso, tá? Não faço mais, não.